E falamos a seguir de saneamento básico. Avançamos com um retrato o primeiro do ano em relação às melhorias registadas no quadro. A nossa equipa passou hoje por algumas zonas de Luanda onde o cenário nesse sentido é considerado crítico. Casos dos municípios de Viana e Cazenga, lugares onde as ações desenvolvidas no ano passado renderam resultados positivos. Identificamos também situações que devem ser melhoradas. Em 2023, Angola registrou mais de 2.744.000 casos de malária. Deste número, mais de 2.600 pessoas morreram. A província de Luanda registrou a maior parte dos casos, com mais de 40.000. Os munícipes apontam o lixo e os charcos de água como principais causas devido aos mosquitos e moscas, como é o caso dos cidadãos da 7ª avenida e bairro Cacimba, no município do Cazenga. Aqui no bairro de Cacimba, o que mais nos preocupa é esse lixo. Esse lixo tem causado muito estrago na nossa rua. E, além disso, esse lixo traz muitos mosquitos, muitas doenças. E esse lixo também tem causado muita insatisfação no povo aqui, na comunidade. Além disso, esse lixo, às vezes, voa até na nossa porta. Esse lixo faz mesmo muito mal. Traz mosquitos, essas águas paradas, essa Cacimba em si. A questão da malária aqui tem sido muito frequente. Aqui na 7ª avenida está muito mal. A água acumulada aqui está mesmo mal. Mosquito, dragão também aqui dentro das nossas casas já não passa. Nessas valas tem muitas doenças, tipo, deita muitos lixos. Estava mesmo com paludez, muita febre, tosse. Moro mesmo aqui nessa vala, mesmo aqui na direita, na vala. E aqui no município de Viana, que é considerado o principal da província de Luanda, os munícipes estão também preocupados com o problema do saneamento básico. Eles apontam mesmo como um dos principais elementos que tem provocado, então, a proliferação da malária. Aqui, por exemplo, no antigo mercado da estalagem, os vendedores e os clientes estão preocupados com esta água estagnada e também a quantidade de lixo, porque, segundo eles, muitas pessoas saem daqui com malária e espalham, então, a nível de vários pontos aqui do município de Viana. Isso foi destruído em 97, era um mercado. E nós queremos que o Estado possa vir, meter aqui um instituto, ou não, ou não, um hospital. Há muita água acumulada nesse campo, nesse campo. Há muitos mosquitos, os mosquitos saem daqui, que é para ir, que é para ir, nos enferrar nas nossas casas e nos trazer o paludismo. Principalmente a malária e febre tifoide. A fonte é esta que nós estamos a ver. Esta água não sai boa coisa. As pessoas hoje, pequena coisa, é malária. Aqui é em Viana, na Sanzala. Quando chove, as águas param, fica escura e fica verde. Muito mosquito e muito lixo mesmo. Muito paludismo mesmo. Passamos mal antes do Natal e nós passamos mal. E quase todas as crianças é no hospital mesmo. O especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, fala sobre o problema do saneamento básico na província de Luanda e a sua influência no combate à malária, que é a principal causa de morte. Quando nós falamos em saneamento básico, voltamos a falar especificamente do sistema de drenagem, após chuvas ou mesmo sem haver, pode notar-se um pouco pelas cidades, zonas alagadas por vários dias. E isso é suficiente para que o mosquito possa se desenvolver e a partir daí começar o ciclo de transmissão da doença. O saneamento básico representa um dos principais calcanhares de Aquiles do nosso sistema de saúde e a fonte de muitas doenças, dentre as quais a mais prevalente é o paludismo. Sobre o problema do saneamento básico na província de Luanda, a direção provincial da Unidade Técnica de Gestão do Saneamento prometeu pronunciar-se nos próximos dias. No lançamento da campanha Zero Malária Começa Comigo, em dezembro de 2023, em Luanda, o Ministério da Saúde garantiu que está a negociar com a empresa produtora de vacinas da malária, que é a GAV, bem como os fornecedores, além de estar também a mobilizar recursos financeiros para que a aquisição da vacina seja feita neste ano.